Olá meus amigos orquidófolos, tudo bem? Meus amores, quero ajudar esse canal, se inscreve nesse canal, deixa o seu like e faça um comentário. Quer ajudar ainda mais? Chave Pix fixada aqui embaixo para que vocês possam fazer qualquer contribuição para o canal e também o WhatsApp de vendas para que vocês possam comprar plantas e produtos deus vando orquídeas. Quero agradecer o Emerson Ronaldo pela contribuição na chave Pix. Emerson querido, um beijo muito muito obrigado. Então vamos lá galera, vamos falar de orquídeas. Primeiro quero falar sobre orquídeas perfumadas e também sobre vandáceas. Aqui nós temos uma rincostilha gigante com um cacho muito bonito, muito carregado, colorido. Eu queria mostrar essa planta para vocês primeiro para falar que esse gênero é muito perfumado. Para quem gosta de orquídeas perfumadas, vocês vão adorar cultivar essa planta. É uma planta que ela é menos exigente do que as vandas, ok? Mas pertence àquele grupo ali das vandáceas. São plantas que produzem cachos com flores pequenas, mas bem concentradas. Como é a primeira floração, essa planta é uma planta jovem, então a arte floral ficou um pouco curta, mas essa planta costuma emitir uma arte floral maior. E essa planta, esse gênero, as espécies desse gênero aqui costumam ter uma variedade muito grande com relação à coloração das flores. Essa daqui é mais escura, tem umas claras pintadas, tem a forma alba que eu estava aqui com botões e até vendi, tá bom? E como vocês podem observar, plantada num vazio plástico. Então não precisa exatamente você cultivar em cachepu, não precisa exatamente você cultivar com as raízes aéreas. Essa planta, ela pode ser cultivada dessa maneira. O que é mais interessante é o perfume. Aqui nós temos uma Lélia mexicana, não, uma Schomburgia superdans. Eu queria mostrar para vocês o enraizamento dessa planta. Olha só a que vigor essas raízes. Um bom adubo faz com que a sua planta estimule o enraizamento. É uma planta que já precisa fazer o replante, mas olha só como que eu faço com essas raízes sem quebrar, tá? O vaso já está pequeno demais e eu tenho que ver como que eu vou fazer isso. Planta com duas frentes. Lembrando que Schomburgias e as Lélias mexicanas são plantas que gostam de bastante luminosidade e precisam dela para crescer, desenvolver e gerar uma boa floração. Eu sempre mostrei essa catleia intermédia cerúlia aqui nos meus vídeos. Foi uma planta que cumpriu um vaso, estava toda arregaçada, toda doente. Tirei do vaso, dividi em duas plantas, tratei com fungicida e aqui a recompensa, essa catleia intermédia cerúlia maravilhosa. Também um enraizamento perfeito. Aqui no caso eu uso adubo foliar, certo? Eu uso pitres, eu uso Ferti Plus, você pode usar qualquer adubo foliar que você terá um resultado muito bom. O Ferti Plus é um adubo maravilhoso que eu tenho jogado na minha caixa d'água e quando em doses homeopáticas e quando eu molho as orquídeas naturalmente com a rega já vem as propriedades de adubação. Bem, vamos continuar aqui. Tem mais coisas para mostrar para vocês sobre plantas em toco de madeira. Continuando, toda vez que eu recebo os meus bebês, que é uma produção minha, aqui no caso é uma catleia Walter Inter com catleia ludemaniana cerúlia. Eu amarrei todas nesse toco de café. Vejam esse enraizamento, que coisa mais fantástica. E já tem plantas dessa idade pequenininha florescendo precocemente. É incrível como os híbridos, eles reagem bem no seu desenvolvimento e crescimento e floração. Em breve eu estarei mostrando a floração desse híbrido e que estará disponível para registro na Orquilogia. Lá já tem algumas coisas e é isso aí. Pronto? Ah, gente, um dos meus orgulhos, uma das minhas criações mais fantásticas, vai ter vídeos soltos aí sobre ela, encicla de Jomai Steffen, híbrido primário de encicla Patens com encicla de Croma. Gente, é babado, é correria e é confusão. E também já preciso fazer um replante para que ela possa se desenvolver cada vez mais. E essas plantas, ela já floresceu ano passado, com poucas flores, e a cada ano que se passa e ela vai tomando mais forma, ela vai emitindo artes florais muito mais carregadas. Estou apaixonado. E falando em floração, olha só, Brasiliorkes rupestres, ainda tenho disponíveis, muito perfumada para quem gosta. Está lá na Orquilogia ou diretamente comigo. Meus amores, tem mais vídeo aí. Vamos ficar por aqui. Beijos. Meus amores, essa é a minha mistura de adubo. Ela envolve o adubo remites, palha de arroz carbonizada e pó plim-plim. Então, essa mistura que eu fiz, me deu um resultado fantástico no crescimento, desenvolvimento, enraizamento e floração das minhas plantas. Os meus seguidores sempre estão pedindo para me falar desse adubo. Ele é um adubo simples, é uma mistura simples, que faz com que suas plantas se desenvolvam bem. Então, esse adubo, ele, assim que você aplica nos seus vasos, é uma colher de sopa por vaso, no caso um vaso grande desse, um vaso desse tamanho, tá? E meia colher para um vaso pequeno como esse, de três em três meses. E aí vocês terão o resultado desejado em termos de nutrição e saúde das suas plantas, tá? Esse adubo, ele é vendido diretamente comigo, ou vocês podem comprar na Orquilogia, tá bom? De três em três meses, uma colher de sopa para cada vaso. Aplicou o adubo, colocou o adubo, imediatamente regue, para que a água faça com que as partículas do adubo adentrem dentro do substrato, certo? E envolvam todo o substrato. E esse adubo, durante o tempo, ele vai se dissolvendo, ele vai, né, acabando as suas propriedades. Por isso que é bom fazer a aplicação de três em três meses. Beijos! Meus amores, outra planta perfumada que não poderia deixar passar é o epidêndro cristato. Olha só que cacho mais fantástico, um epidêndro muito, muito bonito. Continuando aqui na minha estufa, meus amores, mostrar para vocês a alicaxe Alma de Mialma, com alicaxe Skinnery. Uma alicaxe de flores grandes e rosas, muito chamativa. Tenho plantas disponíveis, você pode comprar diretamente comigo, ou também lá na Orquilogia, na minha loja de Oswaldo Orquídeas, tá bom? Então, amores, uma certa vez eu tive uma ideia de fazer um pratinho com brita para colocar a celulogia em cristata. E eu vi que deu certo e eu passei essa dica nas minhas redes sociais, especialmente aqui no canal do YouTube. E às vezes eu recebo um feedback de alguma pessoa que teve essa experiência de seguir a dica. E vejam bem a minha celulogia em cristata aqui, toda hidratada, porque geralmente a galera que adquire celulogia em cristata, os pseudobubos ficam enrugados, a planta sofre. E aqui não, com esse procedimento a planta fica com um aspecto saudável e também floresce lindamente. Maravilhosa a celulogia em cristata. Agradecer a Alessandra Malafaia, meu amor de Belo Horizonte, que pelo meu irmão regional de Vasconcelos, mandou mudas dos dendroquilos de presente para mim. Eu não sei se é tênulo, olha só que coisa mais linda, Alessandra, olha que coisa mais linda aqui, você aqui presente na minha estufa, com essa floração maravilhosa. E também esse daqui, que é um dendroquilo glumáceo, se eu não me engano também, eu tenho que colocar a plaquinha. Olha só que coisa mais linda, presente da minha amada Alessandra, Malafaia de Belo Horizonte. E ela me deu o outro também, o Ensley, eu acho que é esse o nome, só que não está florido, mas está muito bonito e saudável. Ah, está vindo hastes florais, vai encher de flor em breve, está cheio de brucutuzinho aqui. Obrigado, Lelê. E isso, meus amores, o que eu queria mostrar mais para vocês? Ah, tá, uma celógeni híbrida, que é um híbrido primário, celógeni cristata, que eu acabei de mostrar para vocês, com celógeni flácida. Jesus! Celógeni, um chané de melodi. Olha só que coisa mais linda, está com muitos cachos ainda por abrir, mas tem dois já desabrochando. Olha só que coisa mais linda. Um híbrido intermediário, entre essas duas espécies, fica com cara de celógeni cristata de forma menor e cachos mais carregados. Olha só que coisa linda essa celógeni, amores. Eu amo celógeni, na verdade eu amo tudo, né? Mas tem umas plantas realmente que fazem mais a nossa cabeça. Bezes! Pensa numa pessoa apaixonada em Brasiliorks. Olha isso, gente! Que coisa mais fantástica essas espécies de Brasiliorks. Essa daqui acabou ficando na minha coleção, eu havia colocado à venda, mas ninguém se manifestou e eu acabei desistindo porque eu fiquei alucinado com essa Brasiliorks crisanta. E aqui é um vaso mais cheio da Brasiliorks rupestres. Essa daqui é da minha coleção, está enchendo de botões e daqui a pouco vai desabrochar. Maravilhosa Rolfa Massangela crispata. O vaso está simplesmente com cinco hastes florais. Olha só que coisa mais linda. Tem duas ainda por abrir. Meus amores, essa é a minha mistura de adubo. Ela envolve o adubo Remitz, palha de arroz carbonizada e pó plim-plim. Então, essa mistura que eu fiz me deu um resultado fantástico no crescimento, desenvolvimento, enraizamento e floração das minhas plantas. Os meus seguidores sempre estão pedindo para me falar desse adubo. Ele é um adubo simples, é uma mistura simples que faz com que suas plantas se desenvolvam bem. Então, esse adubo, assim que você aplica nos seus vasos, é uma colher de sopa por vaso, no caso um vaso grande desse, um vaso desse tamanho, tá? E meia colher para um vaso pequeno como esse, de três em três meses. E aí vocês terão o resultado desejado em termos de nutrição e saúde das suas plantas, tá? Esse adubo, ele é vendido diretamente comigo ou vocês podem comprar na Orquiloja, tá bom? De três em três meses, uma colher de sopa para cada vaso, aplicou o adubo, colocou o adubo e imediatamente regue para que a água faça com que as partículas do adubo adentrem dentro do substrato, certo? E envolvou todo o substrato. E esse adubo, durante o tempo, ele vai se dissolvendo, ele vai acabando as suas propriedades. Por isso que é bom fazer a aplicação de três em três meses. Beijos! Meus amores, esse é um cruzamento primário entre a enciclia Patens e a enciclia de Croma. Esse cruzamento foi o que fiz e recebeu o nome de enciclia Jumai Stephan. A enciclia Patens possui flores verdes, porém, a enciclia de Croma passou toda essa coloração magnífica para esse híbrido. Maravilhoso!